Nós tivemos uma disputa, uma disputa democrática feita em altíssimo nível. A nossa expectativa é que passado esse momento o Congresso possa cumprir o seu papel de discutir e votar matérias importantes para o país. É evidente que havia uma expectativa em relação à possibilidade de mudança com o Luiz Henrique, mas essa expectativa se frustra diante de uma realidade já conhecida. E vamos continuar. Esses 31 são o piso nas disputas que vão acontecer daqui para frente e que podem se somar a outros senadores em função da avaliação de cada tema. Nós vamos ter um ano com muito debate. Temos aqui uma renovação no Senado com a chegada de senadores também experientes, ex-senadores, ex-governadores, uma renovação de um terço do Senado. Mas eu diria que, de fato, o país hoje tem um grande debate para fazer sobre a economia. Também sobre questões seríssimas como a escassez de água. Eu espero que venha para o Congresso uma pauta debatida junto com o Executivo e em diálogo com a sociedade. Esperamos construir um consenso para que tenhamos uma agenda econômica e façamos, num curto espaço de tempo, a reforma política.